Olá pessoal! Esse é o sábado também! Assim pessoal, eu começo quando a gente vai fazer o Youtube canal. A CIDADE NO BRASIL Eu me sacrifico, sabe? Sacrifico parte da tipo que... Tem vez que eu dar o troco, quando eu tenho o troco Tem uma pega O que é a porta? É que eu vejo que ele tava pegando Ele tá... Ó Botando pra direita ele tá pegando Botando pra esquerda ele tá pegando É mó paixão, viu? A galera já mudava um pouco mais rápido E... Tem muita movimentação Vem na outra volta Vem na outra volta Vem na outra volta Min XAM Vozes Vem na outra volta E a falta deилta E a Primimais pror né CBS A CIDADE NO BRASIL 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 A hora de ir lá. A hora de ir lá. A bonita empresa apareceu na roca Estou mudando aí na roca da roca A roca da rua é um problema que está mudando Você que está com a roca da roca Aí, é o que vai Eu não entendo eu na roca da roca Eu não entendo vocês aí Eles vão em cuidados para que vocês gravam aqui O motor pode fazer um telefone, porque se a polícia ver, aí não está pra operar Eu estou gravando o que é da mesma Eu estou gravando o que é da mesma Eu estou gravando o que é da mesma Passando o que é da mesma É muito mais ocultivo na Que é da mesma visão Olha o sinal Pelo amor de Deus Vai abrir, vai abrir Vai abrir o Vai abrir aquele ali Ah banho Ah mano Vai esperar o negócio de sinal, to é louco Não dá certo não Pois é não passou Não esquece Vidas, apostas, sistema cruz Não conhecia nada, bem isso, conhecia do momento, olha, olha, parece que não está solando nada, eu vou ver, quando eu vou abrir a capacitação do lado, eu vou ver, pode eu não sei se é um elétrico físico, ou então encaixe, e pode ser também encaixe, vai caber um encaixe, vai caber um encaixe, vai caber um encaixe, vai caber um encaixe, estou vendo, vamos lá, é porque tem que ficar com raiva, o cara apita, aí tem algum jeito. A rata do pé é que não tem o que eu vou passar da rua Será que eu não vou passar da rua aí? Não, não, não Não, não, não Bom, o que? Tem a placa de palha Tem a placa de palha, tá bom Parada com obrigações Parada com obrigações Se não tivesse a placa Então eu vou passar da rua mesmo Beleza, esses caras Eu acho que o carro A gente não sabe dirigir Pois é galera Enfim, aquele mesmo local Eu O Eu vou galerciar esse vídeo por aqui Também Se inscrevam aqui no canal Deixa aquele like É nossa Mas nós bateu Ih Isso é meu vídeo Mas já batendo aqui no carro Pois é rapaziada, valeu, é nóis Tchau